Viva! Esta é uma mensagem para os nossos amigos Gilay e Léo. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa de estar a ministrar na Life House, sem gravata. Eu sei que a religião do meu amigo não permite que alguém fale sem gravata, mas desta vez eu parto do princípio que estou a falar para os da casa. Então, eu faço como faço aqui na minha comunidade. Depois desta introdução de brincadeira, eu quero dizer que é uma grande alegria para nós podermos participar neste tempo em que estão a celebrar o vosso aniversário de nascimento, o vosso aniversário de casamento e também o primeiro aniversário da comunidade Life House. Há um ditado português que diz o seguinte, longe da vista, longe do coração. Mas esse ditado não se aplica a nós, pois nós temos aprendido a dedicar um lugar muito especial no nosso coração a respeito de vós. Vocês são pessoas muito especiais, muito importantes na nossa vida. Estamos gratos a Deus pelo facto de vocês fazerem o favor de nos chamar amigos. Vocês são mesmo excepcionais. Quer dizer que há um texto nas Escrituras, em 1 Coríntios 15, verso 58, que diz o seguinte, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois o vosso trabalho não é vão. Nós os queremos encorajar com este texto das Escrituras, pois sabemos que no meio da vida e no meio da nossa caminhada cristã e ministerial, há situações de adversidade nas quais nós precisamos mostrar a nossa fibra. Léo, eu sei, tu sabes, nós sabemos, que só há uma coisa na vida que pode impedir de tu alcançar sucesso. É desistir. Mas nós nos regozijamos em Deus pela tua vida, pois temos notado que tu és um homem de fibra, és um homem que não desiste, que não lança a toalha ao chão. Por isso nós nos congratulamos em Deus por isso e dizemos, vai em frente. Gilai, há uma palavra para ti muito simples, mas gostaríamos de realçar, que nos alegramos por ver o teu nome escrito na lista das mulheres virtuosas, das mulheres valentes, na realidade, uma mulher que teme ao Senhor. E além do mais, depois de todas as virtudes espirituais, a tua capacidade de resistência para poder aturar um homem como esse, uau, sou uma mulher valentona. Desejamos o melhor de Deus para vocês. Nós vos amamos. Beijinhos. 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 Beijinhos.